Boiânia 2, a vida reserva grandes momentos pra você aqui. Onde o melhor da urbanidade vai se encontrar com o melhor da natureza. E o bem-estar, lazer e trabalho vão se encaixar perfeitamente. É ter o que você precisa, sem precisar ir longe. É ter um pé no trabalho e o outro descalço no parque. É estar no seu apartamento e ao ar livre ao mesmo tempo. Uma cidade dentro da cidade, planejada pra você viver bem. Vem aí, Reserva Urbana, no Goiânia 2. A primeira cidade vertical EBM. Aguarde! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto